Um evento na Praça do Titio marcou o Dia Mundial do Surdo, comemorado no dia 30 de setembro. Veja só. Estandes foram montados na Praça Raimundo Pérez, no centro de Cametá, durante a Feira Cultural, onde foram expostos trabalhos pedagógicos de inclusão para pessoas com deficiências auditivas no Dia Mundial do Surdo. Graziella é coordenadora da Inclusão Especial de Inclusão e fala da importância de levar a sociedade à língua de sinais. Esse é um dia em alusão ao Dia Nacional do Surdo. E por que nesse domingo? Porque aqui tem um fluxo muito grande de pessoas e essa concentração vai trazer mais visibilidade para toda a comunidade surda presente nesta manhã. A gente conta que a pracinha receba esse momento toda a nossa população que necessita de mais visibilidade. Então o intuito de trazer aqui para esse momento foi justamente para aproveitar o ensejo que tem todos os domingos. É importante também ressaltar que Cametá tem um trabalho específico na área educacional com os surdos. Sim. Desde 2014, aqui em Cametá, nós temos um grupo que desenvolve projetos, projetos de leitura, projetos de escrita. Nós temos grandes parceiros que colaboram para que esses meninos, essa comunidade, estejam mais frequentes no meio social. A gente tem o Quanto Mais Libras, que esse é o sinal, que desenvolve projetos de ensino de leitura para as pessoas cametaense aprenderem a língua. Nós temos também a própria comunidade que desenvolve ensino de leitura para as pessoas que têm interesse em aprendê-la. Pode dizer que é lei, né? Ah, claro. É muito importante frisarmos que a lei 10.436 garante a acessibilidade e o direito a toda a população surda a desenvolver a sua língua. Porque nós sabemos que a Libras, ela não é universal, mas ela é garantida pela lei, juntamente com o seu decreto, que vem estabelecer que ela é um meio comunicacional das pessoas que necessitam as pessoas com surdez. Luciane é intérprete de Libra desde 2012 e trabalha em sala de aula desde 2016. Ela fala da importância dessa profissão. É muito importante para que o aluno surdo, na sala regular de ensino, ele tenha o professor, tradutor, intérprete de Libras, porque ele vai mediar sobre esse conhecimento entre o professor e aluno. Por exemplo, ele vai mediar a interpretação do professor de ciências com o aluno surdo. Então, por isso que é muito importante fazer esse profissional, a valorização, a presença dele na sala regular de ensino. E dizer que quanto mais pessoas se interessarem por estudar intérprete de Libras, que tem espaço também na sociedade e também tem espaço na área do trabalho, né? Sim. Enquanto mais profissional ter na área da educação, inclusive, em especial o intérprete, mais trabalho vai ter, porque é um profissional que está realmente em escassez. É um profissional que precisa ser cada vez mais visto, valorizado. O Dia do Surdo é comemorado desde 1958, no dia 25 de setembro, conhecido também como Setembro Azul, mostrando à sociedade a importância de manter viva a língua de sinais, a cultura surda e a busca pelo direito à educação e à inclusão. E só ressaltando que o ano de 2011 foi o berço do movimento que até hoje busca por direitos da comunidade surda. E neste mês de setembro são lembradas as lutas e conquistas no Brasil e também no mundo. Por isso, se você tiver a oportunidade de estudar e aprender Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, mas aprenda, porque essa é uma excelente oportunidade, gente, para poder falar com as pessoas. E terá também essa oportunidade de se comunicar com o surdo e trabalhar na inclusão de educação, como intérprete, como a gente viu aí na reportagem. Parabéns à professora Graziella Muniz, coordenadora desse lindo projeto. Parabéns a todos que fazem parte desse belo projeto e muito obrigada, professora, pelo convite. Parabéns à professora Graziella Muniz.